Música Coletividade eu sempre tive na quebrada Muitos tentaram contra mim, mas não arrumaram nada Desde menor, eu sempre sofri calado O tempo foi passando e várias fitas ficou como aprendizado Mas um fato, que vem me entristecendo A molecadinha no crime tá se envolvendo Mas eu tenho que ser forte, e porque nessa vida nada é de graça Quando eu deito em minha cama eu oro a Deus, minha mamãe me abraça Mas eu, pra vocês venho cantar Que logo, logo estarei onde eu sonhei de chegar Pois aqui eu aprendi, guerreiro é guerreiro e vai até o fim Não foge da luta, e meu lema é Brasileiro, não desiste nunca É por isso que eu luto, e lutarei de novo Mesmo sabendo que nem Jesus agradou a todos Eu fechei meus olhos, pra tentar não ver O pesadelo que vivemos não dá pra entender Tô longe da alegria, distante da paz O circo pegou fogo e não apagará jamais O palhaço que sorria, foi dominado pela maldade No rosto a lágrima rola por cento e na pele a necessidade O tempo ruim vai passar, entenda que é só uma fase Aprenda que o sofrimento alimenta sua coragem Mantenha a humildade, corra atrás do seu progresso Insista nessa tese que um dia terá sucesso E conversos e rimas, movendo montanhas Acredito na minha vitória porque quem tem fé sempre ganha É por isso que eu luto, e lutarei de novo Mesmo sabendo que nem Jesus agradou a todos Mesmo sabendo que nem Jesus agradou a todos Mesmo sabendo que nem Jesus agradou a todos É o Bento Boladão, cabra É o Bento Boladão, cabra Amém